A CIDADE NO BRASIL 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 Animado, deixando as ideias de lado, não tem hora de me rasgar. Vamos fazer do São João um carnaval, meu Deus! Você vai gravar, ei! Vamos fazer do São João um carnaval, meu Deus! Vamos fazer do São João um carnaval, meu Deus! Vamos fazer do São João um carnaval, meu Deus! Todo mundo vai ver você, meu carnaval! Ah, ei! Ah, não tá! Ah, ei! Vamos mais! Vamos lá, tá ali! Minha vida é prazer, não tem prazer, não tem dia, não tem dia, não tem dia. Guardando as recolhas, foi, é a dor de marter, não tem dia. Ganho, 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 ganho. A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos falar do final Eu já tenho certeza que é que é o Raul, é o Raul de Tão Faz o ordem nacional, como já dizia A terra parou, meio 137 nesse dia apitou Como já dizia, a terra parou, meio 137 nesse dia apitou Foi um livro que ficou com certeza, maluco, beleza Foi uma obra com uma aranha que tá perto Foi um livro que ficou com a sua dor E foi uma transagem de vontade e amor E foi um livro que a música da minha boncina Foi um livro que a gente foi um livro que ficou com a sua dor Foi um livro que a gente ficou com a sua dor Deixa a moça passar, vai pra cá, vai pra vir. É um filho de terra exame, que a canina chama o velho, o cheiro do cheiro é forte. E os caminhos, que tem a corra de chuvas a falta. E a sua filha, que foi o marco de churrasco de volta. E a sua filha, que foi o marco de churrasco de volta. E a sua filha, que foi o marco de churrasco de volta. E a sua filha, que foi o marco de churrasco de volta. E a sua filha, que foi o marco de churrasco de volta. E a sua filha, que foi o marco de churrasco de volta. E a sua filha, que foi o marco de churrasco de volta. E a sua filha, que foi o marco de churrasco de volta. E a sua filha, que foi o marco de churrasco de volta. E a sua filha, que foi o marco de churrasco de volta. Nadeu com graça, fugindo da casa, jovem e jovem Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem Mas não é que eu me engano, que eu me afirar Fusar de mar, sentindo bem, sentindo bem Eu vou te imaginar que isso não é Fusar de mar, sentindo bem Fusar de mar, sentindo bem Fusar de mar, sentindo bem É o seu pátio, é o seu pátio. 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 É o seu pátio. É o seu pátio. É o seu pátio, é o seu pátio. 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 Vou pegar a mão. Você não sabe como faz o barco, não Vem ver o vinho chorando, querendo ver o avião Você não sabe como é que o truque Vem ver o vinho chorando, por um barco, via Mas você não sabe como eu fiz o chateado Vem ver o cachorro batalhado, por um carro desgotado Jogava na luta, jogava na luta mesmo Credenciado, virtuoso, credenciado da luta Vem carteirinha e tudo mais Uma maninha, vem aquela bonitinha Olha só o vinho, o chateado Olha só o vinho, vinho Olha só o vinho Olha o vinho, vinho Vem embora Espera aí, vamos começar O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?